Estamos de volta com mais um episódio de Dead Rising 4, jovens, sim! Vamos que vamos que o nosso objetivo agora é chegar no estacionamento, eu fiz um loot, né? Eu só não tô achando o lugar que eu tenho que ir, mas acho que é aqui pelo canto, é por aqui, ó. Então, eu já fiz um loot, eu descolei vários projetos maneiros, eu tô com bastante equipamento, eu liberei ponto de skill pra começar a pegar mais itens de comida e guardar eles. Eu vou com a machadinha, que a machadinha é boa pra dar uma limpada no percurso. Estarei com... Ah, peraí, deixa eu comer um item. Beleza, e vamos pegar um outro por aqui. Ok, então agora eu tenho três slots, eu ganhei alguns níveis, eu tô nível oito, se não me engano, nove, sei lá, alguma coisa do tipo. Só vamos, filhão! É que eu comecei a jogar essa madrugada, mas aí depois que eu fiz tudo isso, eu fui dormir, acordei e tô voltando agora. Vambora, pela garagem, a gente tem que chegar no nosso próximo objetivo. Machado de bombeiro, maneiro. Maneiraço, maneiraço! Eita porra, que... Iiii... Isso, não parece muito bom. Tá, nóis. Esses aí transformados são os mais difíceis, véi. Ele tá abaixando a mira, véi, que agonia. Agora foi, agora o resto aqui eu posso encarar na base da porrada mesmo. Ai, cacete, pera, pera. Sai daqui. Sai. Vambora. Tem treta que não vale a pena perder muito tempo, não. Encontro próximo. O que será um encontro? Vambora, vambora, filho. Vamos passar, vamos passar que realmente a coisa tá feia. Ah, cacete, eu tomei dano nessa bagaça. Cacete! É muito zumbi explodindo, rapaz. Sai, 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 sai. Vambora, 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 vambora. Deixa eu curar, tomei dano para cacete. Tem que ter uma coisa que pode interessar você. Vicchu tem usado os terminais do Obscures para furar o bloqueio de comunicação. É, eu acho que eu vi um desses. Ela tem enviado algum tipo de relato. Eu achei o primeiro. Deixa eu tocar para você. Certo, Vicchu. Dia 1. Willamette tá condenada. Surto em grande escala. A horda tá em todo lugar. Milhares, talvez dezenas de milhares de mortos. Esses fusões paramilitares são uma peça do quebra-cabeça. O governo fez isso. E quando eu provar? Quando eu desmascarar os responsáveis? Bem, talvez eu convença até o poderoso Frank West que o jornalismo vale mais do que um salário gordo. Pô, que mina babaca, velho. Isso tem quase um mês. Merda. Ela tá muito na frente. Eu vou tentar achar mais alguns. Enquanto isso, fique de olho nos terminais. Desligo. Vambora. Eu tô tentando... Eu tô tentando... Eu tô tentando brigar. Porque não faz sentido ficar matando a gente também, né? Ai, olha o que tem aqui. Ok. Isso vai ser uma bela ajuda. Vambora. Tá na base do atropelamento. Ih, tem... Tem... Tem blueprint ali, ó. Sombra! Trouxe. Peraí, essa blueprint tá por aqui, ó. A blueprint é bom que normalmente a gente já acha a... A blueprint já acha a arma, já, ó. Capacete flamediante. Isso vai ser interessante. Pede noção. Peraí, peraí, peraí. Eu preciso ver como é que eu construí esse bagulho aí. Ai, cacete. Eles estão entrando, meu Deus! Capacete flamediante. É, máscara de triceratops e qualquer produto químico. A máscara tá aqui. Peguei. Produtos químicos, produtos químicos, produtos químicos. Ó, tem uma postura de vida. Que maneiro. Aqui, é você que eu preciso. Não, ué, cadê? Trocar? Como assim, trocar? Mas não, eu preciso da máscara. Ah, segura a bolinha pra combinar. Ok. Bang! Vamos girar um dinossauro aqui com esse fogo. Eita porra! Ó, aqui, ó. Isso é maneiro. E o Y? Mas cadê o... Qual que é o ataque dela? Eu não entendi, é só. Assim, mas... Sai daqui, rapaz. Mate. Ai, tem um sobrevivente aqui. Ai, meu Deus. Tudo errado, peraí. Peraí, amigo. Eu vou... Mano, essa arma... Eu tô muito dando com ela, velho. Esse que é o problema. Que foda! Ó, tem alguns que eu boto fogo nele. Entendi. Bang! É isso aí, mano. Calma aí, amigão. Vou te salvar aí. Tem uns que queimam, mano. É muito louco isso. Porra! Calma aí, amigão. Calma aí, amigão. Eu já vou te salvar já. Segura. Morre, filho. Boa. Colete sua recompensa. E aí, mano? Ele deu uma recompensa. Peraí, peraí. Pera, pera. Ele tem uma serra marreta. Ok. Vamos pra minhas armas de corpo a corpo. Eu vou pegar... Nossa, aqui tá o ataque ainda, velho. Oh, mãe! Ah, garoto! É isso que nós quer. A gente quer serrar os caras no meio. Boa, garoto. Nível 10. Ainda ganhamos um bônusinho. Suaves. Vamos dar um corre aqui. Putz, eu deixei projeto ali pra trás, não muito longe. Tem mais um projeto aqui pela frente. Cadê? Eu tô bem equipadão, mano. Cadê o meu projeto? O que é isso aqui? Arma de ornamento. Legal. Dá pra fazer. Lançador de camiseta mais ursinho. Então, primeiro procurar o lançador de camiseta. Deve ter um por aqui. Lançador de camiseta. Não, mas a minha besta eu não quero deixar. Gente, é muito difícil controlar e inventar nesse jogo, né? Deixar o sinalizador aqui que foda-se. Lançador de camiseta e ursinho. Cadê o ursinho? Ursinho. Sempre tem um ursinho por perto. Boné de... Ah, boné é maneiro também. Ai. Sai daqui, rapaz. Não pegou. Ah, a camiseta do Ryu. Que maneiro. Olha aqui, tá? Ah, que da hora, velho. É, gostei. Tá, a gente tem pistola. Ah, tem um rifle de assalto. Que arma que eu troquei? É o meu rifle de assalto. Não, não é o meu rifle de assalto que tá no chão, não. Vou trocar ele aqui também. É foda, né, mano? A gente tem que ir fazendo os bagulhos. Eu só não achei o ursinho, né, mano? Tem loja de brinquedo aqui por perto? Talvez tenha. Eu acho que é por aqui. Não é loja de brinquedo? Não. Ah, é aqui, ó. Dá uma camisetada no maluco. Ursinho, ursinho. A camiseta é uma máscara do Blanca. Meu Deus, só tem item legal nesse jogo. Sério. Tem um machado medieval ali atrás mesmo, mas eu simplesmente ignorei. Porque eu quero um ursinho e ursinho mesmo eu não tô achando. Olha que merda. Acho que eu vou embora. Foda-se. Tenho certeza que eu já passei por ursinho. Normalmente do lado do projeto sempre tem, ó. Ah, não tô achando ursinho, gente. Eu vou acerto. Aqui, ó. É ele que eu preciso. Vai, cacete. Não, trocar não. Pelo amor de Deus. Puta vida, ele não pega, velho. Ursinho, que agonia. Ah, pronto. Agora sumiu o ursinho. Será que eu peguei ele ou será que ele só sumiu mesmo? Ai, que porcaria. É, ele sumiu, mano. Ai, que raiva, velho. É pior que a coisa mais legal que tem nesse jogo é construir armas, né, mano. É umas maneiras que você tem de matar infinitos bichos ao mesmo tempo. Então é o jeito mais legal. É a coisa mais divertida. Ah, vambora. Vai, dane-se. Nosso bichinho tá ali na frente. Eu não consegui mais... Não consegui achar o ursinho. Eu tô muito chateado mesmo. Vambora, dane-se. E ó, lembrando, se você gosta dessas saias, não é se quer de apoiar clicando no joinha. Se você me dá licença, essa aqui é a terra soberana da poderosa Rainha Sandra. Então vai me ser, pode tomar bem no vós, fureco no cu. Eita! Opa, e aí? Eu não sabia que a sociedade histórica dos babacas estava na cidade. Oh! O que você me disse? De fome! Jogar na cara. Olha, se a Rainha Sandra for tão caipira quanto ela soa, então ela faz o meu título. Você vai pagar por isso. Peraí, antes de mais nada, eu vou trocar de arma, né? Sua mãe era uma marmota e seu pai cheirava desodorante, tá? Ae, abre essa porta que eu vou dar uma lição nesse peido velho do caralho. Nesse peido velho. Nesse peido velho, mano. Tá, não é nem essa arma que eu queria usar, mas tá funcionando. Os caras têm massas, velho. Ai, ai. Beleza, nós matamos geral. Eles... What? Ah, tinha uma Excalibur. Ah, esse item não pode ser igualitado sem uma Exo Armadura. Ah, que merda. Nossa, eu queria muito ter essa arma, sério. Vambora, então, velho, vai. Tô indo de escola, a armadura que a gente fez. Por aqui tem algum Blueprint. Vamos ver o que a gente consegue montar por aqui. Cara, Blueprint é a coisa mais legal desse jogo, velho. Não dá pra deixar eles de lado. Malho ácido. Ok, eu preciso de um Malho e mais produto químico. O produto químico tá ali. Isso aqui é o Malho, é a besta. Eu posso ser mais uma besta explosiva, mas eu não preciso fazer o Malho. Olha, o Tomahawk. Caraca, esse cara é muito legal, mano. Beleza, a gente tem o produto químico. Eu preciso achar o Malho. Eu não sei o que é. O Elmo de Cavaleiro. Caraca. Vambora, tudo bonito. Malho ácido. O que será o Malho? O que é isso aqui? É uma espada. Eu não sei o que é o Malho, não. Elmo de Arthur. A gente tem muita coisa aqui, mano. Rapieira. É, tem muita arma, né? Muita arma medieval, velho. Matar zumbi isso aqui ia ser maneiraço, mas... Ah, garoto. Segura e bode. Beleza. Temos o Malho ácido agora. Oh my. O que é foda que eu perdi a minha marreta serra e ela é muito boa. Então, eu vou dropar uma das minhas marreta dinamite. Pra ficar com a minha marreta serra. Beleza, bode. E agora eu posso pegar o meu Malho ácido. Oh my. O que é que isso aqui faz, velho? Vamos testar em algum problema. Vale a pena morrer por isso? Vocês não estão velhos demais pra fantasias? Olha, eu meto poison nos caras. Olha que legal. Oh my. Tá, é uma marreta a mesma maneira mesmo. Fala que eu acabei tomando muito dano. E pra matar o humano, é sempre uma boa pessoa ter arma. Oh my. Tá bom, eu só quero passar. Porra, vocês são muito loucos. Vocês são muito loucos. Ai, ai. Pera aí. O bar me errado aqui também. Eu não queria atacar essa aqui não. Ai, ai. Mano, eu tô numa mistura de arma. Meu, mais uma. Eu não consigo, gente, me controlar. Morte e cicleta. Cortador de grama e bicicleta infantil. Ok. Isso, vai ser mais um legal. Só que... Oficialmente esse aqui. Ah, mas pera aí, mano. Cadê o meu? Aqui tem ursinho, hein. Cadê? Esse aqui é um... Bast... Aqui, 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 aqui dá. Arma de ornamento. Beleza. Essa eu queria fazer aqui mesmo, mano. Ai, eu atiro... Eu atiro bolinha de Natal. É sério isso? Eita, porra. É uma bazuca, maluco de Natal. Ó, que bonitinho, velho. Ela faz barulhinha ainda. Tem uns recém-criados aí, que eu tenho que ficar ligeiro pra sair daqui, mano. Sandra. Corre, filho. É o Traveira Árvore de Natal. Boa. Boa. Sabe, não é um apocalipse de verdade, se não tiver pelo menos alguns malucos. O Natal sempre vence. Velho. Viva o Natal. Ok. Oficialmente agora eu não tenho mais espaço pra armas. Eu não gostei muito desse capacete. Então eu vou trocar ele pela espada flamejeixo da mina. Porque, mano, é uma espada que pega fogo. Foi maneiro. Vamos sair de medieval town agora. Esse jogo é muito legal, né, velho. Nossa, como pode ser tão divertido. E vambora. Que isso acabou de acontecer? Porra, vi que achou que o Super tinha começado na entrada frontal do shopping. É melhor eu... Nossa senhora, Fire Sword, muito louca, cachorro. Então acho que eu tô mega sem vida agora. Vai pra entrada do shopping. Eu tô muito, muito, muito sem vida. Eu precisava achar alguma lanchonetezinha ou alguns itens de cura. Eu odeio o Natal. Eu adoro o Natal, mano. Bom, beleza. Aqui tem uma lojinha de comida. Deve ter alguns itens de cura. Eu preciso deles. Peraí daqui, galera. Tô atrapalhando. Zumbisado é chato do cacete. Beleza. Eu preciso de mais um item. Mais uma comidinha aqui. É aqui, ó. Barra. Vambora. Beleza. A entrada é ali. E eu tô sem arma. Opa, tem alguma coisa séria acontecendo. Passa limpa na área. Ok. Tá, essa arma do Natal é muito boa. Vamos lá. Parece que não tem cover, não. Parece que vou enfrentar, tá? Que isso? Essa porra, isso é mais um boss, velho Caraca, ainda bem que eu tava com a minha besta, hein, mano Na moral Rift de assalto, boa É bom matar os caras pra pegar as armas deles, né Esse aqui eu vou dropar Será que eu consigo pegar essa minigun? Ah, mas eu tô de exo-armadura, quer ver? Tá cadeadinho, eu não vou nem tentar pegar porque ele fica duas horas, né Vamos ver, é isso mesmo Ai, que merda, eu preciso descolar uma exo-armadura, então Vambora Pior que eu dropei meu rifle ali, eu troco de nada Identifique o teclado, ok, aqui é tranquilo É só sacar aqui Analisar de espectro Beleza Impressionante como esse filtro é útil Ah, eu não vou ter chave Ai, que saco Vambora Preciso de mais duas armas de arremesso Match kit aqui é uma boa, hein Deixa eu já comer um Vou pegar esse kit médico Telefone e celular, boa Ganhei mais um nível Depois eu faço o level up com calma Tem um monte de skill pra melhorar Caralho Arrepiou até os meus penteiros O que aconteceu aqui? Arrepiou os meus penteiros? What the fuck? Ah, uma... Nossa, olha isso, velho Caraca, que coisa horrorosa Tá, precisa identificar mesmo Ah, falta o mó top, não conta nada Talvez naquela tenda, talvez naquela outra tenda Ok, então a gente tem mais algumas tendas pra investigar Modo de visão alternativo, ok Tá, então primeiro precisa investigar a tenda Eita, porra Tem um fantasma aqui ainda pra piorar Vocês viram os negócios pulando sozinhos ali? Cadeja médica Aqui tem desfibrilador Aqui a porta tá trancada Será que eu preciso... Encontrou uma pista Ah tá, isso aqui é uma pista Fala sério, Frank Beleza E aqui tem outra tenda pra gente vir Ah, aqui tem cartão de segurança Só que... Esse é o meu trabalho Tá, deve ter mais coisa por aqui Mas a gente vai desbloquear essa porta Apesar que essa porta aqui no mínimo Ela vai me levar pra... Pra minha sala que eu tava, né Ei, este é meu trabalho Vambora Alguma coisa brilhou aqui Ah, essa aqui Sempre o meme da Black Friday, né Não fizeram isso E os zumbis com certeza não fizeram isso Então que merda tá acontecendo aqui Ué Ué E aí, meu nome é Darcy A gente devia trabalhar junto, sabe Dividir a história Certo É, sério, cara Você tem que conhecer a minha namorada Digo, editora A Paula Ela tem um podcast Um podcast mega-boga Mega-boga Tá investigando esses Obscures há semanas Obscures? Esse é o nome dessa unidade? É A Paula sabe tudo deles Quer saber? Na verdade Eu ia adorar conhecer a sua namorada Cadê ela? Eu acho que ela tá na prefeitura Em Old Town É, fala com ela Porra Eu mal posso esperar pra ver a cara dela Quando souber que eu botei o Frank West Pra trabalhar pra gente Trabalhar pra gente Cara É Vai ser bacana Te vejo por aí Trabalhar pra gente Que bunda mole, né Bom, vamos aí Essa aqui tá trancadinha E a gente liberou alguma coisa Vamos ver o que vai acontecer aí Acho que tem cutscene, hein Bom, Willamette Você certamente ainda tem muitas coisas Então esse cara, o Brad Park Diretor do DZC Disse que é um surto em Willamette E a fofa da Pequinha Chu já tá lá Conseguindo um furo Meu furo Então estamos sobrevoando Willamette Bum O foguete atinge a gente Eu logo descubro duas coisas Primeiro A Vick já tá aqui há duas semanas Ela se interessou por esse grupo para militar E no que tá acontecendo na entrada do shopping Que... E essa é a segunda coisa que eu descubro E é a coisa mais sangrenta, feia e estranha que eu já veja Definitivamente não dá manchete Depende da regra Então o Obscuris não é o único grupo agindo na cidade E não é por caridade Eu vou pra Willamette Talvez eu descubra o que eles querem E quem tá vindo assim Dedos cruzados Bom, beleza Então a gente resolveu o primeiro caso, né Que é a parte do shopping Eu acho que agora a gente vai ampliar pra cidade Nossa Nossa Eu não peguei quase nada, velho Briga 1 de 28 Fortitude Projetos Provas Olha o... Eita Quarto do Pânico Caraca What the fuck Eu liberei nada, brother A Paula Mas eu também atendo por... Ei, babaca Frank quem? É, eu sou a Paula Do Evangelho Morto Vivo de Paula É o meu podcast zumbi O Darcy me deu seu número Ai, ai Então, é... Você tem alguma coisa pra mim? É Me encontre no departamento de arquivos na prefeitura É pela porta dos fundos E Frank Venha sozinho Caralho, que fãs esquisitos Caralho, que fãs esquisitos São uma bela... Bom, bela Ah, não Eu fiz esse negócio aqui Mas eu não vou usar ela Eu não acredito que funcionou Eu tô cheio de coisa já Deixa eu pegar uma espada flamejante Que ela é mais divertida Não acho que ela é uma espada flamejante, né, amigos Vambora Mas depois eu vou ter que voltar aqui pra explorar mais Eita Ei, você É, amiga Vem aqui e me dá uma ajuda O que tá acontecendo? Tem tipo um milhão de zumbis lá fora E eu vou passar por cima deles Me ajuda um segundo Ah, com o quê? Vamos usar a criatividade Pega aquele diagrama pra mim, vai Deflagrador Tá bom Vamos montar essa máquina juntos Veículo off-road mais quadriciclo Ok Então vamos pra cá E vamos construir o Deflagrador Oxi Uau Você nunca fez isso antes Fez? Eu só fiz mecânica Pra pegar a mulher Bom Acho que tenho mais chance sozinho Tudo bem Toma aqui Você testa Ah Valeu Tanto faz Vou abrir o portão pra você Se é pra chegar na prefeitura Que seja com isso Eita Nois, hein, mano Agora começou o bagulho louco Ui, o tanto de coisa que tem pra gente explorar, meu filho Nossa, esse jogo deve ser muito enorme, mano Quer dizer, a campanha em si deve ser curtinha, né A exploração em si, não Tá, se eu segurar ele B Ok, legal Eita, nois Ok, isso é B, legal Sério, amigo Sério Ficou a munição Ficou a munição Ficou a munição Ficou a munição Não adianta nada Vambora Então, beleza A gente vai ter que inventar muitas coisas pra essa cidade Pelo jeito, né Cuidado É um evento aqui Eu quero ver o que é isso aqui Quero muito ver o que é isso aqui, mano Será que ele não tem o que fazer comigo? Porque ele tá só com a arma E aí, ó Foi O que é isso aqui, gente? Sai, isso bizarro do caralho Abrir Beleza Opa O que é isso aqui, mano? Exo armadura A gente conseguiu Eu não canso dessa Oh my Oh my Tá Isso é bem legal Beleza Ah, ela tem um tempo de vida, ó Ah, só esse é ruim, mano Peraí, agora eu vou provavelmente dar o meu carro Ah, ela explode Ah, o jogo dificultou muito, mano Pô, dificultou demais, velho Eu queria brincar mais com essa armadura Mas tudo bem Vambora Sai fora da pista Vambora A investigação dá pra lá Ah, mano A gente achou que essa armadura foi muito legal, velho Eu queria muito estar com ela ainda Ok E aí, amiguinha Essa é a mina do podcast? Você é a namorada do Darcy? O que que tá rolando, hein? Sou a editora dele E aqui era o posto do Obscures Até 40 minutos atrás Espera um minuto Você é a Paula? Você soava completamente diferente no rádio Ah, é Essa é a minha personagem Personagem? É Eu vi que ninguém prestava atenção em mim Se eu não gritasse o tempo todo Ih, até que é divertido Faz sentido Então, se estiver pronto pra ouvir Talvez devesse dar uma olhada E ver o que o Obscure estava fazendo por aqui Tá certo Eu vou Obrigado Beleza Tá na hora de investigar os arquivos Deixa eu colocar aqui a visão noturna Eu não consigo ver nada aqui Opa Tem alguma coisa por aqui, ó Ué Não ganho meu distintivo de cartografia Obscures é um tipo burroca Aqui, 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 aqui Beleza Sistema de arquivamento é tão 1985 Beleza O posto de reconhecimento Em cima da farmácia do Dodge E o que exatamente eles estão reconhecendo Caralho, mano Que raiva, velho É muito difícil achar essas pistas com esse negócio aqui Não é o mapa, não Ah, tá Spectre, não Normal Ah, esse aqui E o medo? E o medo Ué, saiu da investigação? Não, não sai da investigação não, querido Ainda falta um negócio Sistema de arquivamento é tão... Aqui Tá aqui, aqui Oh, cacete Eu tô aqui, mas tá acontecendo Mas é porque acabou o negócio Tá Eu peguei um kit de primeiros socorros É sempre bom Peraí, peraí Alguma coisa passaram Ok, então talvez eu ainda tenha que abrir essas gavetas É isso mesmo Achei Bingo Boa, garoto Os registros de água e esgoto sumiram Esses esgotos vão bem fundo Sabe lá o que aconteceu E agora? Ah, fale com o Paulo Ok Colocar aqui Vamos correr sem a câmera mesmo E aí, Paulo Achei os bagulhos que precisaram Estou procurando alguma coisa E parece ser perigoso Você sabe Alguma coisa desse posto Em Dogs Drugs? Sei Tem um atirador acampado lá Há semanas Beleza Eu vou lá conferir Beleza Só pra você saber Todos os 512 assinantes Do meu podcast Vão ficar super empolgados Com a gente Trabalhando junto É Eu estou com certeza Até mais Vambora Beleza A menina tem 512 assinantes No podcast dela E tá fazendo a cobertura De um apocalipse zumbi A galera realmente Precisa reconhecer melhor O trabalho dos outros E aí, mano E aí, Brad Então Os nossos amigos Do cenário Estão chamando de obscuros Esses caras Não costumam manter O mesmo nome Entre uma operação E outra Mas vou pesquisar Por falar em operações Eu acho que eles estão tocando Uma caçada humana Algum outro tipo Deixa comigo Tá, o cara ainda tem um pouquinho De energia pra avançar Passar limpa Não abrigo Vambora Sai daqui, rapaz O que é isso aqui? Eu tenho alguma coisa pra construir Com esse negócio aqui Eu só não sei o que é Abraço Oxi Será que é por dentro Aqui da farmácia? Tem que ter algum jeito De subir, né, manos? Nossa A farmácia tem um monte De bagulho bacana, véi Tá Preciso muito dar um jeito De subir Eu não faço ideia De como fazer isso Vamos dar a volta Vamos dar a volta Tem um outro caminhão Vamos ver se por ele Eu consigo subir em algum lugar Parece muito que é ali, né, véi Mas eu não tô conseguindo entrar, mano Não tô achando entrada, não Nossa O ataque especial da ar é muito bom, véi Então, o ponto é que eu não consigo subir Então, o ponto é que eu não consigo subir, guys Eu juro que eu tô tentando dar um jeito aqui Tentando achar um caminho Mas nada está muito claro Ah, talvez por trás Aqui, ó Aqui mesmo Vambora Tá Acabou o resto do vídeo aqui Peraí, fizemos um churrasquinho de zumbi Ah, o abrigo nem é aqui, véi O abrigo é aqui do lado, ó E eu tentando tá O abrigo eu vou ter que limpar agora Sempre na hora da gente cabeça Ter que limpar esses abrigos Chave de segurança Zumbi do apartamento Não sei o que Ok Tá Os quartos de pânico zumbi safe Estão escondidos pelo mundo As quartos podem conter sobreviventes, presos ou armas Cada quarto é altamente seguro E requer um cartão de acesso Procure por adesivos white rook protection Que indicam Que um quarto do pânico pode estar localizado Ah, ok É o tal dos quartos do pânico lá que eu tava procurando, né Cadê a espada flamejante Tá aqui, eu achei o cartãozinho do quarto E agora por aqui vai ter uma porta Alguma coisa do tipo Ah, não Mas tem que investigar essa área antes de qualquer coisa Ok Então vambora Ah, tem um negócio ali, ó Caralho Nenhum zumbi pode ter feito isso Espada de gelo Oh my Nitrogênio líquido E uma lâmina qualquer Ok O nitrogênio está aqui Agora, aqui A espada está aqui, ó Segura para combinar Beleza Eu tenho uma espada de fogo E uma espada de gelo A coisa está como para a gente aqui Boladíssima, véi Só é foda que eu não tenho espaço para nada No meu inventário, né, mano Isso que está triste Ah, vou trocar esse negócio aqui Que não é tão bom, não Para minha espada flamejante Para manter ela E vou ficar com a espada de gelo aqui Olha a espada de gelo, maluco Que coisa louca Vambora Ah, preparado para uma pior Esse aqui deve ser o... É Alguém amador aqui E agora a gente precisa achar o preparado para uma pior É uma das pistas que eu tenho no apartamento aqui Será que eu preciso deixar assim? Aqui é para abrir É que eu também posso abrir Não! Me dá a minha espada Pô, faltar a espada pegar um anão Você tem de sacanagem, mano Ué, mano Não aparece nada aqui, pessoal Pior cara de investigação É essa aqui, né Ah, modo de visão alternativo obrigatório A noturna? Não é a noturna, creio eu Não, é esse aqui Não é isso aqui Opa, aqui achamos Como assim foi a de enquadramento? É isso que eu quero, não é? Beleza Eita porra Eita nóis Rapaz Olha, tem arma Tem vitaminas Eita nóis Tá, agora eu preciso achar O hora do cochilo O hora do cochilo Provavelmente é na cama, né Ué, ou não Pera, baixa Que isso? É um Papai Noel Que isso? Papai Noel ácido Que porra é essa? Hora do cochilo Opa, achamos a pista aqui Ok Mano Caraca, deve ter uns bichos muito bolados Parece que estão enfrentando alguma coisa Será que dá pra gente ouvir? Escute o rádio, vambora Cara, essa sarinha aqui é realmente boa Eita Eita É, gente, tem que ir lá pros bombeiros, né Matar a galera toda Aqui é o quartinho seguro Ele fica marcado como um ponto roxo no mapa Bom, pessoal, e é o seguinte Chegamos já bem longe no jogo Espero que vocês sejam gostando da série Eu gosto muito de Dead Rising Então eu sou muito suspeito E eu espero vocês no próximo vídeo Aqui no canal Se você quer que a série continue Taca o dedo no joinha Eu acho que ainda hoje Se vocês capricharem no like Se vocês capricharem no feedback Ainda hoje tem mais uns Dead Rising Combinado, manos? Tamo junto, ó Beijinho nas suas bundinhas Até a próxima E valeu